Faz uma coisa dessa pra fazer um bacharelho Esse pixel que você fez é covarde Oh, 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 oh Não, aqui vem fazer Esquerda, esquerda Não, acaba sendo parado Eu, porra, com a tica? Eu, porra, com a tica Ai, vou ruxar a água aqui, mano Ai, nego, parada na base escrevendo Oss Vai cagar só, filha Gui, chama e deixou aí também Ai Dois mil anos Bonita, filha Vai passando pro ar, mano Ai, voa, vamos ficar com ele então Banco, 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 banco Eu fintei entrar, gizinho Eu fintei entrar, voltei e soltei, filha Foi lá Paga, filha Caralho Dani, porra que você tá roubando minhas flanches? Não, tua flanches foi errada Aba o saco aqui Não, não, não Cima da caixa, Dani Oh, H, 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 H Tô nessa granada aí Jogando esboa Ai Vai, 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 vai Três gás, três gás Dando bom, dando bom, dando bom Três gás, três gás Três gás, três gás Ah, pega o teu bom, né Três gás, direita A dancinha, a dancinha, a ruxa o corredor, calma Olha a dança É excelente Olha a dança, é bizony Não, não Portão, portão, portão Não, não Cala a boca Cala a boca Ah, coé, cara Ah, coé, cara Vai ficar rir, vai ficar rir Três porta, dois porta Vai pegar dor de costa aqui dando back Pega a água lá Pega a água lá Tô pra andar, deixa eu pegar na caixa Caguei Ah, vou pegar um alto de meio aqui Falou pega do mob, foi de costa O cara porcadertinho Eu falei, pega da onde? Eu falei, pega da onde? Caguei, caguei pra você, caguei Caguei, caguei Pega a água Cara, chama a atenção Caralho, vou fudente Chama atenção nesse C aí Eu vou tentar fazer um quest tubula aqui De C4 e pro B lá plantar Faz coragem Meu cara gostou dessa coisa assim hein, gogo Peno, se ele não puxou a outra Pesquei, pesquei, pesquei Pesquei, pesquei Pesquei, pássquei Pesquei, pássquei Pássquei, pássquei Pássquei, pássquei Pássquei Pássquei, pássquei Pássquei, pássquei Pássquei, pássquei La boca x2 Na moral goguco Coé no trola não Ai cara Ele já foi pensando em mim Os cara vão rolar a água Vai da merda Vai geral cantando a musiquinha Vai da merda vai Passou, passou Já deu merda Já te viu, já esquizou o do outro cara Vai da merda vai Faz uma coisa dessa pra fazer uma baixa ali Esse pixel que você fez é cobardinha Ó, ó, ó o notizinho faz isso contra tu tá esquerda eu sei eu sei mentira olha essa frase aqui ó meu deus vai dar merda 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 vai dar os dois quatro cachos é certeza eu escutei só um não o outro corredor b eu acho bem eu não pedi o corredor não deu do lado da casa mentira porta uma porta uma porta um não 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 me viu não caralho viu não viu não é feio calma calma corredor corredor bora muito nerd cara cala a boca 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 pedra vou ficar muito curta passou passou a minha vida porra que fica para o ron x8 e 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 ele fez a mesma coisa não era cara passou lá sem ninguém ver a manhã todo meio O pai maroto é o full time, desce. Mano, é engraçado o cara da puxa. Ué, como é que ele tá ali? Muito bom! Aí tá água, tá na frente da água esse. Ah, nem focão. Tá na água aí, esse que entrou água, não tenho certeza. Ah não, eu entrou água, eu entrou água. Quatro caixas que entrou água daqui pra prima? Avançou, 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 avançou. Boa! Ó, só não vou falar uma parada aqui, que eu deve estar gravando. É mesmo, caralho, não tava gravando não, maluco. Caô, é, filho é o peito. Tá cheirinho a vida aí sem gravar? Ah, tá. Rapalhão, rapalhão. Primeiro no quatro caixas. Bramei, dá um cover aí. Três caixas, três caixas. Muleque, eu vou jogar, vou jogar a minha dee. Fora, menos, né? Paz mostra muito, cara. Ah, mano. Já mais atenção Boolir ktoś meia que eu vou entrar no corredor, que eu vou matar geral. Tô, eu tô jogando, eu tô jogando. Vocês a vonténya Earth go banhar? Tô alguma zeirinho. Consigo ganhando a 9, mas o who do42? Posso register? Oh, esse é dois A. Faz direto. mentira caralho minha ideia tem um pum pum eu esqueci no pum é uma ideia é uma ideia olha eu avancionei agora já ta aqui no meio olha eu avancionei ai mete o pedaço o capo vai dar essa dai eu vou ser ponte voltou 2 mei 2 mei ai ai mf calma as 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 o o o o o o o o o mais um mais um mais um vazio 4 caixas agora perdi ele cara, vocês são muito bons coitado do moleque ele vai jogar uns 15 relegate até ele tirou esses caras no meu time dele até ele tirou um neném os caras aqui não merecem um limite mano mas o neném ta matando o neném ta matando pra ele não perder o relegate ele tem que ficar em... água, água, água mano eu acho que... entrou meio, entrou meio 2 meios, 2 MF 2 MF PP e GB 3-2 pra direita, pra direita em cima da caixa em cima da caixa emissão nada, emissão cumprida vitória global eu já tava atrás de tu, fui eu já tava em cima de tu pra seguir na caixa se eu ia andar ali e ficar cego ia dar pena, na moral ia ser uma mancada aqui assim vou bangar uma mancada, na moral banquei uma água aqui granada né GARANTO NOVO DANO TEM CORREDOR CURREDOR GARANTO NOVO aqui em que atrás da caixa aqui mais tempão pega eu tenho banga mexe não vou jogar não mas não não ficou cego para baixo é o esgoto o corredor o ox Ah, já é o cara do JP, cara. Tu tem, tu tem a WP, você afistar, já? Eu não, eu não, eu não. Olha o JP, cara. Olha o seu moleque, cara. Olha o amigo que mata e velha, cara. Mãe, deve ter a casinha. Já vai ali? Vai aí, vai olhar aí, Guizinho. Vou olhar. Olha o Deus, que tá aqui. Não falta um minuto, eu vou ter que sair da base, filho. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Pai lá, filho. O TV tá gravado de quem ruxa corredor e o outro tá gravado de quem ruxa meio. Fica quieto, fica quieto. O cara vai vir em água. O cara vai acabar o tempo, eu vou começar a rir aqui. Não, mano, mano, cara. É, cêth... O que merda? É. Dois águas. Dois águas. Dois águas. Meio. Dá um clear base, dano. Dá clear base. Não, não, não. Chico. Ai, bomb, sai de... Ai, mudou, mudou, mudou. a bomba na base brava é só abre aí e aí o amigo não tem um pc engraçado de um cima no cara do 4 caixa lá e tava todo cara tava com um de vida cara flash granada esgoto esgoto tem granada o dano achei um pixel aqui no meio que dá pra travar mf e o ponto não muda ai é corredor corredor 32 na direita no bloco merda bota aí 108 voltou porra 3 meia ai a passaria a passar pela caixa ai russi a meio ah não vou tentar aqui mano o banco o primeiro faz gerar granada ai eu vou bangar uma no meio deles la pra voces vicar vou olhar a agua já é o primeiro ta nem vendo sai russiando de maluca ai faz granada minha ai ó posso bangar pode pode vai banhei banhei só entrar só entrar 8 o set ponte 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 corredor o cara é bom o granada beleza 274 o cego muito mais que o cego algo de errado olha isso mais um mf não compreende a gente que se mata o pc dele o pc dele já era esse moleque tá de titular muito então eu vou deixar o corredor aqui granada flash flash grenade fogue off hahaha ele tem um mf ele tem um mf ele tem um mf abriu 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 do novo passou o carro o 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